E aí pessoal, beleza? Como que vai vocês? Fazia um tempo que eu não aparecia no canal. Hoje eu trouxe aqui pra vocês o carro do Fábio, cara. O carro do Fábio é uma Montana. Mano, ela tá na fixa ou tá na artes carro aqui, cara? O cara tá muito ignorante com a suspensão fixa. Fui sair da casa dele lá agora, ele tava inserindo o carro dele lá. E... Cara, eu fiquei observando a roda ali. Dá o que? Dá uns três dedos ali ali. Que ela engole a roda ali? Mais ou menos. Cara, tá baixo pra caramba. Eu não sei como que ele anda aqui em Piracicaba aqui, velho. Fala pra gente aí, o que você fez nesse carro aí, velho? Então, foi feito... Foi feito pra andar baixo mesmo. Foi feito tudo. A única coisa que não foi feita foi colocar o tanque na caçamba. Isso aí eu não... Não tem detalhes da madeirinha lá. Mas não pega nada lá o tanque? Não, não. Chapeada inteira. Ah, então não tem problema. Foi feito um trampinho também pra roda entrar pra dentro. É encolhido a campana pra ela encolher pra dentro pra não pegar tanto. Na hora de testar. Sim. E essa roda aí é uma hora dezoito? Na hora dezessete. Dezessete. E qual que é o modelo dela? Dondon dezessete. O pneu ali é um meia-se. Quarenta. E eu acho que o maior que isso aí não pega não, né? Não tem como você colocar ali, né? Você sabe como que pega? O pessoal não tem, ó. O pessoal aqui não tem paciência. Ele trava na lombada, o pessoal já começa a olhar feio, já. E aquele trampo que você fez lá atrás, lá na madeira, na caçamba lá. Como que é o nome daquele trampo, daquele aí? É, o macineiro que faz, né? Ele colocou, é, tipo, eu vi umas fotos na internet e tentei imitar ela. Aí você arranca a capa original e deixa só o... Isso, imitar a inteira. Aí tem gente que coloca, que coloca o parafuso, tem gente que coloca o brego, defende e tu faz. Aí acaba o parafuso e o aborco. Nossa, o avôzinho passando aqui, mano. Pô, o Irascaba aqui é um movimento do caramba, cara. Não dá nem pra conversar direito. Olha o barulho do carro, ó. Mostrou umas varietas aqui que eu falava sim. Chega a enroscar aqui o... A traseira, eu não vi, ela vai perder o parafuso dele, cara. Nossa, liga nessa valeta aqui, eu vou colocar aqui, vocês vão ver, mano. Bom, a gente tá indo lá no CIGCAR agora, trocar uma ideia com eles lá também. E o cara é mecânico, né? Ele mexe com... É, né? Mecânico, né? Eu mexo todo o trampo do carro. Ele que fez o trampo? Eu mexo tudo. O cara fez o trampo. Esse outro louco aí tem um Santana aí que nem anda, velho. Fala que anda, mas não anda não. Olha o Santana desse cara aqui, mano. É que o cara não tá aqui na oficina mais. Se liga aí na situação que tá o carro do cara aqui, ó. Os caras falaram que o cara anda assim, mano. Eu não sei nem como que os caras conseguem andar, velho. Arrastando tudo. Ó, arrastando tudo, velho. Olha isso aqui. O que o cara passar aqui com o bagulho? Olha isso aí, velho. É impossível. Isso aqui é o mais alto que tem, mano? É um dos mais altos. Esse é dos mais altos? O do cara mata formigas. Nossa Senhora. Amor. Essa amarela aqui é o xodó do CID, cara. O xodó do azul, velho. Ó, se liga. Olha lá. Ó por dentro aqui. Se liga por dentro da carro dele aqui, ó. Aí, pessoal, eu tô aqui com o CID aqui, cara. O CID é o proprietário lá da oficina lá. Então, ele tem uma amarela, né? Isso aí, né, cara? Uma amarela. Essa amarela sua aqui, como que ela é, cara? O ano dela? O ano dela é 2000, né? Ela tem um motor 2.05 cilindro. Só que ele é tudo trabalhado já. Tem o comando trabalhado, o módulo trabalhado. Ela anda no álcool. É um carro aí que tá beirando uns 200 cavalos aspirado. Essas rodas suas aí, que roda que é, cara? Essas rodas são as Victoria Balina. Ela é 18 por 7.5. Eu tô andando no pneu 165-40. Aqui dentro você trabalhou com estofamento diferenciado, né, cara? Que estofamento é isso? Eu fiz couro, né? Aqui é couro. Nessa parte é couro, couro mesmo. Caramelão do Jetta. E no meio eu fiz um... Aqui é uma capa, né? Que eu uso o quê? É, aqui é mecânico. Não tem como você sentar desse jeito aí, vai. E aqui é um veludo. Como se fosse um veludo. Pra ficar mais confortável, né? Fica mais gostoso pra usar. Tem as caixas também nessa cor, né? As caixas de som também. Tanto a dos falantes de 12 quanto as de corneta. Caramba, é tudo assim. Tudo trabalhado, o carro inteiro, cara. Desde o teto ao carpete. O carpete também é trabalhado. É verdade, até o carpete mesmo. O carpete, é. A suspensão aqui é uma suspensão fixa, né? Suspensão fixa. A gente trabalha forte na fixa aqui. Também não é só mecânica que se mexe ali. Você mexe também com... Mecânica em geral. Suspensão, sualho, chapeamento. Tudo, né? Shiver and I read that note. Told you that I wanna stick to the plan. That I killed that man. In the sand from the beach. Lay low for the turn. 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 O que? Acabou. Vai, vai, vai. Falou. Aqui, mostra. Dá uma roscada de leve ali agora. Quase que fica o para-choque do rapaz. Aqui, vejo e toca. Olha o caminhão cortando. Não, o cara tá nem olhando pra casa. Tá vendo aí, meu filho? Tá vendo? Cara, até aqui tem helicóptero, velho. Mano, vocês não vão acreditar, cara. Tá passando helicóptero aqui agora, velho. Mano. E tá baixo ainda, cara. Pô, fiquei sem entender agora por que foi passar helicóptero aqui, cara. E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui pra falar pra vocês um recadinho rápido. Que eu vou tá participando aí do segundo Exposantes na cidade de Charqueada. Vai acontecer no dia 19 de novembro. Eu conto com a presença de vocês aí. Você que é inscrito. Vamos bater uma meta aí nesse vídeo de 100 likes. Eu acho que vai bater fácil 100 likes. Aí eu tenho certeza disso que vai bater 100 likes. Bom, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, hein, pessoal.